Oi, eu sou a Helena, sou a monitora virtual do LADIF, o Museu Interativo da Física da UFRJ, que faz parte do programa Letramento Científico O Céu é o Limite. Hoje iremos conhecer o experimento da cesta de basquete, e iremos observar e perceber o fenômeno das forças virtuais em referencial, não inicial. Para isso, no experimento precisamos que uma pessoa sente na cadeira, enquanto a outra coloca todo o sistema para girar. Quando a bola é arremessada, percebemos que ela cai longe da cesta. Mas, por que isso aconteceu? Foi um fantasma? Um vento forte? Ou simplesmente tem uma mira muito ruim? Na realidade, isso aconteceu porque tanto a bola quanto o arremessador fazem parte de um sistema referencial não inicial, já que o experimento está girando. Por isso, ao invés de atingir a cesta, a bola sofre um desvio lateral. Isso é causado por conta da força fictícia que aparece quando o corpo tem um referencial girante, chamada de força de currinho-li. Para quem observa de fora, a bola ainda é vista como uma parábola, mas a mesma visão muda quando olhamos no mesmo ângulo do arremessador. Então, para que você consiga acertar a cesta, você precisa jogar a bola contra essa força. E aí, pessoal? Gostaram do experimento? Compartilhem com seus amigos. E fiquem por dentro de mais experimentos através das nossas redes sociais e do nosso site. Obrigada por assistirem. Até! Tchau! 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 Tchau!